Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Gigantes, episódio número... Doze! Número doze, olha só. Até colocamos hoje uma mulher ao fundo pra acompanhar esse podcast. Bom, galera, hoje a gente tá com uma convidada muito especial, mas muito especial mesmo, então vocês já sabem, né? Que é o padrão. Coloca, aperta no botão de compartilhar, clica no sininho pra ser avisado dos próximos episódios, compartilha esse episódio com quem vocês acham que merece e deve receber essa palavra. Vai ser um episódio, um bate-papo muito legal, uma mulher de muita força, muita garra e determinação. E é claro, de um sucesso, enfim, irreconhecível aqui da nossa cidade. Mas antes, galera... Reconhecível. É, conhecível, né? Mas é reconhecível de onde ela saiu, isso que eu queria dizer. Perfeito. Bom, galera, mas antes de nós começarmos, eu quero falar sobre o Leandro Preto, planejador financeiro de padrão de vida. Bom, o Leandro, que ele é campeão de vendas da Icatu Seguros e da Bradesco Seguros, ele quer referência quando o assunto é seguro de vida e previdência privada. O Leandro, que já foi premiado por quatro anos consecutivo pela MDRT, ela que é a maior convenção de corretores de seguro de vida do mundo. Não é qualquer coisa, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia, a associação, tu ter uma associação ao MDRT é reconhecido internacionalmente como padrão de excelência nos negócios, de seguro de vida e serviços financeiros. O Leandro, que já atendeu mais de oito mil famílias pessoalmente pelo Leandro nesses dezenove anos de carreira dele, sempre tendo um cuidado muito grande, não só na venda, mas no pós-venda também. Eu vou deixar o QR Code aí na tela, vocês podem acionar o Leandro através dos links que vão estar na tela, que vão aparecer o WhatsApp dele, o Instagram dele, o site. Vão lá, chamem o Leandro, ele vai fazer um planejamento de vida pra vocês e tenho certeza que ele vai atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Bom, pessoal, hoje a convidada é uma convidada muito especial. O pessoal sabe que desde o início do projeto do Papo de Gigantes, eu já vinha comentando com eles que eu gostaria de trazê-la pro nosso podcast. Ela estava em viagem, sempre que eu chamei, te chamei, né? Ela estava em viagem, parecia que eu escolhi a data certa, né? E ela acabou de vir de uma viagem longa, né? Nos Estados Unidos, onde tenho certeza que ela vai trazer muito conhecimento, muito insight novo pra nós aqui. Mas, sem muitas delongas, eu vou apresentar a nossa convidada pra vocês, então. Ela que é formada em processos gerenciais, diretora da empresa Andrea Fine, especialista em cortinas, com mais de 24 anos de mercado, conta com 60 colaboradores e atende mais de 130 municípios. Seja bem-vindo, Andrea. Muito obrigada, muito obrigada. Tô impressionada como tu falas bem. Obrigado. Mas, melhor ainda ao vivo, eu fiquei impressionada, olha, tonalidade de voz maravilhosa. Obrigado, Andrea. Andrea, e o que eu falei aqui não é porque a gente tá na câmera, de fato, assim, eu queria muito te trazer pro podcast. Já conversava com o Vini, com o pessoal, ele disse que tem que trazer, ele que é amigo do teu filho. E que bom que tu aceitou, sabe que eu convidei já algumas pessoas, já entrei em contato com algumas pessoas, né? E o que mais me impressionou, já vou começar o bate-papo aqui, tá? Perfeito. Mas, o que mais me impressionou foi o quão rápido tu me respondeu. Ah, sério? E tu foi muito atenciosa, né? E é claro que a gente que não te conhece, né, no teu trabalho, não conhece na tua vida pessoal, mas conhece a tua empresa e o nome que tu tem, né, que tu carrega aqui na região, a gente acha que vai demorar um ano pra responder, né, em função dos processos internos e tal. Mas isso me faz refletir uma empresária de sucesso da região, que tem 60 colaboradores, que tá sempre em viagem, em eventos, né? Como ela fez pra ter esse tempo e conseguir me responder, porque isso diz respeito a processos, né? É processos. E sabe, uma coisa que eu acho interessante, como a nossa empresa, ela é muito bonita, e ela, as pessoas que passam na frente pensam, nossa, né, que glamour, eu morro de medo de que as pessoas confundam glamour com simplicidade ou com arrogância, esses termos todos, né? Ter glamour, ter bom gosto, às vezes soa errado na cabeça das pessoas, realmente. Lá na empresa a gente faz um trabalho muito forte nisso. Quando a menina atende a porta, ela atende com sorriso e ela atende como se fosse na casa dela. Essa é a instrução. Como tu recebe uma amiga, pra que as pessoas se sintam muito acolhidas. Porque já tem um estereótipo de uma loja linda, maravilhosa, do jeito que é aquele prédio lá. Eu não tô falando bobagem, porque é real, né? E as pessoas chegarem e não serem acolhidas, pode afirmar o que elas pensam, às vezes. Então, a ideia é justamente dizer sim, nós temos bom gosto, mas somos extremamente acolhedores e simples. Então, isso é planejamento. Por isso que eu, como diretora, tento ser rápida nos retornos, não deixar nunca ninguém na mão com retorno, por conta de uma imagem que realmente a gente quer dizer, nós somos acolhedores. E interessante, porque como tu foi tão rápida na resposta, não rápida, digo, de tempo, mas tu dedicou realmente pra me responder, me compartilhar ali nos áudios. Sempre foi assim, Andréia? Desde o início, tu conseguiu ter esse tempo pra responder as pessoas? Porque eu sei que no início de empresa, normalmente, a gente tá muito atarefado, tem muita coisa, muita demanda, e a gente não consegue dar atenção pra algumas coisas. É uma premissa minha e é um DNA que eu tenho, que eu tento passar hoje pra equipe. Mesmo que no início, todo empreendedor que tá me ouvindo sabe do que eu tô falando. O empreendedor, no início, ele precisa atender telefone, ele precisa fazer o financeiro, ele precisa atender bem o cliente, senão ele não consegue passar aqueles dois anos dificílimos do início. Ele precisa ser um tudo, mesmo que isso fosse difícil lá no início. Eu sempre tentava responder da melhor forma, da melhor maneira, porque sempre tive isso em mente. Eu acho que hoje o consumidor, eu como consumidora penso assim, olha, entrar numa loja bacana, ou mesmo entrar numa loja mais simples e não ser acolhido no olhar, ser atendido com indiferença. Meu Deus, isso é muito ruim. Eu acho isso muito ruim. Hoje mesmo eu tive um cliente de São Paulo, ele é piloto, ele tem uma casa em Porto Alegre, São Paulo, e ele veio com a arquiteta dele que é de lajado na minha empresa. E ela tava justamente falando isso. Ah, André, eu trouxe ele pro interior, porque aqui no interior a gente percebe a diferença, assim, de atendimento. É entrar numa loja com ele, as pessoas acolhem, tem o bolinho, tem o café, tem todo um astral que eu não sinto em outras cidades grandes, né? Então, toda vez que eu ouço um depoimento desse, eu penso, nossa, eu fiz a coisa certa. E eu vou falar pras pessoas que estão me ouvindo, que tem algum negócio, ou que tenha qualquer coisa, preste atenção nas pessoas, prestem. Olha, com tanta tecnologia que eu vi nesses 30 dias no Vale do Silício, eu penso assim, ó, nossa, se tu aliar o teu jeito humanizado com tecnologia, é o match, é o casamento perfeito. Só que as pessoas não estão se dando conta disso. Às vezes elas são frias, às vezes elas querem te atender, elas não querem te atender, elas querem te vender, ou elas só querem te... Passar um pedido. Rapidinho, sabe? Ah, eu tenho que cobrir uma meta ali, ah, eu tô olhando pra ti, eu quero só o teu valor que tu vai investir comigo e deu. Cuidar com isso, porque o corpo fala, as expressões falam. Tu não diz assim, ó, cliente, eu só quero o teu dinheiro. Mas ele nota quando isso acontece. Isso é péssimo, é horrível isso, é horrível. Então nós lá na empresa temos esse DNA, essa premissa, nós queremos atender as necessidades desse cliente. Eu às vezes chego pra uma pessoa que nem trabalha, às vezes comigo, um arquiteto que nem trabalha, que eu acabei de conhecer, eu chego a dizer pra ele, olha, tu deve já ter o teu parceiro, com certeza tu deves ter o teu parceiro. Se tu precisar uma segunda opção, eu sou a tua segunda opção. Eu chego a verbalizar isso pra ele. Ele se sente confortável, ele se sente à vontade, sem aquela pressão, né? As pessoas têm uma coisa muito ruim. Às vezes tu vai comprar uma coisa num lugar, daí tu vai no outro e a pessoa diz, ah, tu tá me traindo. Eu penso, meu Deus do céu, nós somos livres e que tipo de conversa é essa? Que tipo de conversa é essa com o cliente? Não se deve fazer isso. As pessoas são livres, elas compram num lugar, depois elas voltam e compram no outro. E essa leveza de comportamento, ela é extremamente importante, ela tem que ser falada, porque ela anda velada ultimamente, as pessoas não falam sobre isso. Que é o principal, né? Sim. Atender bem o cliente, não só na hora da venda, mas no pós-venda, né? Não, pós-venda, então não vou nem falar, né? Nós temos um investimento altíssimo no pós-venda da empresa, altíssimo. A gente faz coisas assim, programas que avisam o aniversário da cortina, que é um ano de cortina que ele tem que lavar, o segundo ano avisa de novo o aniversário de quando a cortina faz aniversário. Pensa. A pessoa pensa, eu só vou ligar no aniversário do cliente. Não, a gente tá mais preocupado com o aniversário da cortina, porque é o momento que ela começa a sinalizar que ela tá tendo idade, que ela precisa ser cuidada. Opa, ela já tá com cinco anos, que sabe, vamos fazer uma higienização. Então, esse tipo de cuidado com o produto, as pessoas nem se falam, né? Em primeiro lugar, ele é extremamente importante, mas eu vou falar uma coisa pra ti. Isso é dispendioso. É dar trabalho e às vezes não é tão rentável quanto uma venda, mas é necessário. É necessário. É uma plantação. Se tu não planta, tu nunca vai colher. E aí, como é que vocês fazem isso? Porque o pós-venda, ele tá muito mais ligado a uma organização, né? Da empresa, da pessoa ou do vendedor. Mas precisa ter... Tu utiliza automação pra isso também, junto com a humanização? É, não é automação. Ali é uma questão de tecnologia. Olha que interessante. Eu sempre penso que quando tu vai no lugar, e eu sou muito boa nisso. Olha, eu sou boa em olhar uma coisa e transferir ela pro meu negócio. Eu descobri que eu sou boa nisso quando eu fui viajar com um grupo de 20 pessoas pra um lugar pra fazer um benchmark, e eu vi que ninguém entendeu pra transpor pra sua empresa com facilidade, né? Eu não tô falando, ah, né, tô me gabando de maneira nenhuma. Eu descobri no que eu sou boa. Eu sou boa em olhar um projeto numa empresa que não tem nada a ver com a minha empresa, e eu consigo transportar ele, transferir pro meu negócio. Então, olha o que aconteceu. Eu adorava, antigamente, que o meu cara que fazia o meu seguro do meu carro me ligava quando o seguro vencia. Eu achava isso o máximo. Eu dizia pra ele, cara, se tu não me liga, eu acho que eu ia esquecer. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso na minha empresa? Eu adorei isso aí, de ser avisada. Ali que virou a chave pra... É, aí eu criei esse programa faz 10 anos atrás, que bolamos, claro que demorou um ano pra o programa sair do projeto, na verdade, porque é um projeto tecnológico, né? Que uma empresa criou ele que, à meia-noite, passa um programa na empresa, em todos os computadores, e retira o aniversário da cortina. E esse aniversário, ela automaticamente dispara pro cliente, dizendo o ano que a cortina tá fazendo. Então, assim, é um programa que demorou um ano porque eu não queria somente que ele falasse, ó, sua cortina tá fazendo aniversário. Fosse mais humanizado possível. Não, eu queria que ele soubesse quantos anos, não pela humanização. Ah, entendi. Porque ele esquece quanto tempo as coisas têm. Quanto tempo tu comprou, ah, exemplo, ai, um sofá, quanto tempo faz que tu comprou teu sofá? Não sabe, né? Não. Pois é, eu aviso quanto tempo tu comprou tua cortina. Nossa, que derrubo. O aniversário de 5 anos, o aniversário de 6 anos. Aí o cliente liga, André, a minha cortina fazendo 10 anos de aniversário, não acredito. Parece que foi ontem que eu fui comprar essa cortina contigo. Então, nossa, isso é interessante demais. Eu aviso o aniversário pra que no aniversário da cortina dele, ele olhe pra ela com carinho e pense, tu precisa de uma lavagem, tu precisa de uma manutenção, tu precisa de uma lubrificação. Ou até trocar, se quiser, né? É mais difícil, porque o produto dura muito, né? E aí ele tem a opção de, naquele link, já dar um ok, né? Que ele quer realmente fazer alguma... olhar a cortina. E aí a gente faz o serviço todo pra ele. Retira, higieniza, lá, blá, blá. Claro que tem um custo de orçamento, né? Sim, claro. Mas, olha só. Então, pegar um negócio e transferir... Por exemplo, um dia... Olha que engraçado. Um dia eu aprendi com a Unimed uma coisa interessante. Há 12 anos atrás, a Unimed me falava que eles faziam uma... Um esquema preventivo, né? De... Pra que as pessoas não adoecessem, né? Tinha um programa que eles iniciaram um preventivo, não sei se faz tanto... Não fazia até mais tempo, mas eu descobri ele há 12 anos atrás. Eu pensei, como é que eu posso fazer um programa preventivo dentro da minha empresa? Aí fiquei pensando, 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 pensei o seguinte. As obras, quando elas terminam, as pessoas vão comprar as cortinas, às vezes o cortineiro tá pequeno, às vezes a pessoa não soube que, tipo, a escada não poderia estar tão perto do vidro e a cortina não passa. Pra não dar esses problemas no final, assim, quem sabe eu faço uma obra preventiva. Eu combino com os arquitetos que o custo é zero, não vai ter nada de custo pro cliente nem pra ele. A minha equipe vai lá, quando as paredes estão subindo, e faz uma obra preventiva pra prever os problemas que podem acontecer, assim como a Unimed fazia, né? Então, eu vou olhando pros negócios dos outros e vou transpondo e transferindo pra minha empresa. Isso é muito bom. Então, a gente tem tanta inovação lá, que as pessoas vêm de fora. Até agora, sexta-feira, eu vou receber uma empresa de Santa Catarina. Os caras vão andar 9 horas, mas eu só dei uma hora pra eles. Eu disse, olha, eu só tenho uma hora pra atender vocês, né? Porque não dá pra ficar muito tempo com eles. Porque o meu tempo é curto. Aí eles vão andar 9 horas, vão ficar uma hora comigo pra falar sobre a gestão de inovação que eu tenho dentro da empresa e vão voltar, vão andar mais 9 horas. Então, eles vão gastar 18 horas no trânsito pra eu me ouvir uma hora, né? Aí eu fico pensando, o que eu ganho com isso? Financeiramente, nada. Mas o que eu ganho com isso? A gente vai melhorando o entorno. Conversando e mostrando da forma que a gente faz. A gente vai melhorando. E quando todo mundo cresce contigo, é a melhor coisa que tem. Vai ser falada, com certeza. Trazer todo mundo junto, né? Aumenta a tua autoridade. Outros empresários que eles vão se comunicar, eles vão falar, onde tu viu isso? Como tu construiu? Tem alguns que falam, tem alguns que não, né? Mas, obviamente, eles vão falar. Andréia, mas vamos lá, né? Eu tô nesses dois anos iniciais que tu comentaste. Perfeito, coitado, coitado. Não só com o podcast, mas com outro negócio, né? Então, sei bem o que é... Eu tenho pena, porque eu passei por isso já. Não é fácil. Eu sei bem o que é. Hoje eu entendo o que é cruzar, cabecear, defender e fazer tudo isso, né? Perfeito. É muito desafiador. Muito. E o que foi já mais desafiador hoje, não tá sendo tanto, mas que a gente acaba se apegando um pouco, é na questão de delegar, né? Perfeito, perfeito. Certo? Quando tu vem com uma ideia inovadora, certo? Pra ti, é muito bom. Eu também gosto de inovação, gosto de fazer coisas diferentes, né? Tanto é que o podcast, no início, ele foi não no formato de mesa. Ele foi em duas poltronas, duas conversas. A gente foi adaptando ele, né? Justamente pra sair do padrão, né? Mas, quando tu vem com algo que ninguém conhece, tu vender essa ideia e as pessoas executarem, pra mim ainda é um desafio grande fazer isso. Como é que tu consegue fazer isso com os teus colaboradores? Como foi desde o início? É, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes a pessoa diz, bah, agora tá mais tranquila, não tá mais tão difícil. Eu acho ainda muito difícil. Ainda acho difícil. Mas, no início, ali nos dois anos, tu fica entre a cruz e a espada no sentido de desisto ou não desisto. É bem difícil. Eu achei bem difícil esses meus primeiros dois anos lá. Porque tu pensas que meus dois anos eram 24 anos atrás. Então, não existia mulher gestora. Existia muitos homens gestores. E eu não vejo nada de errado nisso. Sim. Mas, aí, pra te afirmar como mulher, né? Às vezes, algumas pessoas falavam assim, e o teu sócio? E onde tá teu marido? Não me incomodava isso, mas eu achava engraçado, né? A pergunta era sempre, ah. Porque nós vivíamos num mundo muito masculino, né? Então, tive um pouco de dificuldade, às vezes, em reuniões importantes. Eu, às vezes, pedia pro meu instalador ir junto, né? Pra ter uma presença masculina junto. Facilitava o fechamento dos negócios. Sim, entendo. Hoje, não é mais... Não cabe mais isso que eu tô falando, mas eu já passei por isso. E levava ele junto. Ele ficava a reunião inteira quieto. Eu que ministrava a reunião. Mas era importante uma presença masculina naquela época. Então, olha só meus dois primeiros anos, como eu tive que ser estratégica ainda, né? Lidar com coisas que hoje não se precisa mais pensar tanto nisso, né? Enfim. Sim, sim. Quer dizer, tanto não. Não precisa mais pensar nisso. Então, eu penso que os dois primeiros anos falta dinheiro. Tu morre de cansaço porque tu tem que fazer tudo. Tu chega em casa de noite e pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô trabalhando 20 horas, não tô ganhando nada. Eu acho que até o empreendedor começa a desconfiar dele mesmo, sabe? Normal. Sabe, será que eu tô fazendo a coisa certa? E ele é solitário. Não tem ninguém pra dizer, cara, segue em frente, vai dar certo. Porque eu fui ali no futuro e vi que tu construiu um baita negócio. Ninguém vai te falar isso. E não existe isso também. Então, é muito difícil. A maioria dos empreendedores, eles desistem. Porque eles têm fé no início, mas a fé vai às vezes embora pelo cansaço. Penso eu, tá? Então, depois que ele passa por essa fase que ele já é um vencedor porque ele conseguiu continuar acreditando nele, que ele começa a organizar um pouquinho o caixa, ele não tem condições de contratar as pessoas pra delegar. Vai delegar pra quem se ele não tem grana pra contratar as pessoas? Ele se obriga a ele mesmo a fazer tudo. E aí ele tem que ser forte. Muito forte. Olha, vou dizer uma coisa. Parabéns pra quem tá nessa luta porque eu tenho o maior respeito e admiração porque eu já fui essa pessoa. E aí passa os dois anos. Aí começa uma fase onde tu tem um apego por aquela empresa que é quase um filho. Porque tu deu sangue, tu deu a alma, tu trabalhou sem grana. E aí tu tem que largar pra alguém. E aquela pessoa não faz direito. Aí tu não consegue largar. Não consegue. Porque a pessoa, um exemplo, vou pegar coisas básicas. É o delegado, né? Sim, aí tu tá acostumado a já fazer o café, tu já tá acostumado a passar o pano do chão, tu tá acostumado a acordar super cedo. Tu já tá acostumado a receber o cliente da tua maneira, tu já tá acostumado a fazer do teu jeito. Aí daqui um pouco tu tem que contratar. Olha, eu tô falando uma coisa muito simples. Tem que contratar uma fatineira pra passar o pano do chão, fazer café. Aí o primeiro café que o cliente toma, ela serve numa xícara que tá quebrada e não viu. Aí tu pensa, caramba, isso aí é inadmissível. Como é que... Uma xícara quebrada. Como é que ela não viu isso? Aí começa o conflito interno. Eu vou fazer a próxima vez. Porque ela não viu a xícara quebrada? Tá sentido o que eu tô te dizendo? Sim. Aí é horrível. Mas eu sei como organizar isso. Como que você organiza isso? Tu tá louco pra saber eu também? Não, eu também tô louco pra te contar. Pode falar, então. Então, perfeito. Olha só. Eu vou contar o meu caso, que na verdade eu acho que é o caso de todo mundo, assim, parecido no início. Quando passou os dois anos, então a empresa começou a crescer, de faturamento. Aí eu já não consegui mais cuidar do financeiro, né? Porque tu começa a ter tanta demanda que tu não consegue mais limpar, não consegue mais ver o café, não consegue mais o financeiro. Que primeiro tu larga o financeiro, porque se o cliente grita, tu sai correndo. O financeiro não grita contigo. Ele é sorrateiro. Ele tá ali quietinho e ele pode te dar uma facada nas costas e tu nem perceber. Porque o cliente, nesse momento, é o mais importante. Certo? Sim. Só que daí ele fica pra trás e aí o dinheiro entra e ele sai e tu não percebe. Porque tu não consegue contratar uma pessoa pra cuidar desse financeiro. E tu descuida do financeiro. A maioria das vezes tu descuida do financeiro. Não digo que é regra, mas pelos empreendedores que contam as coisas pra mim, aconteceu também. Aí, quando isso aconteceu comigo em 2012, eu tomei uma decisão importante. É uma frase a minha decisão. Pedir ajuda. Isso é muito importante. Pedir ajuda é muito importante. Aí, eu falei com um economista naquele período de 2012, gente, faz muitos anos atrás. Pedir a ajuda de uma psicóloga porque eu tava com problemas, né? Eu precisava resolver, né? O problema era eu, né? Não conseguia delegar. Então, a gente começou um processo. Não tinha dinheiro nem pra pagar eles direito, né? E fiz um trabalho. Olha, nós vamos trabalhar dois meses, aí eu vou começar a pagar vocês. Se tem jeito, vê uma luz no final do túnel. Isso, assim, eu bombando nas vendas. E eu tô falando de coisas que às vezes dão errado porque elas são melhores. Quero fazer um parênteses aqui que eu acho extremamente importante. Nesses 30 dias que eu fiquei nos Estados Unidos aprendendo com eles lá, tu sabe que nas empresas eles têm reuniões pra falar dos fracassos, do que não deu errado? Do que, desculpa. Não, do que deu errado. Do que deu errado. Do que deu errado. Do que deu errado. Eles adoram. Eles gostam mais de saber o que deu errado do que deu certo. Porque o que deu certo, deu certo. Mas o que deu errado, tu aprende mais. Eu fui numa empresa que eles toda sexta-feira param uns minutinhos ali pra dizer o que deu errado. Pra todo mundo contar o que deu errado. Olha que interessante. Já é uma visão diferente das empresas aqui no Brasil, né? Verdade. Aqui a gente fala muito sucesso, né? Só o que deu certo. É, convida pessoas de sucesso, né? E lá eles convidam as pessoas que deram errado. Porque eles querem saber o que deu errado. Muito bom. Então eu vou falar o que quase deu errado. Que eu acho que é relevante, né? Então, essas pessoas entraram na minha empresa e eu entendi que naquele momento eu tinha todos os números. Eu era muito orgulhosa dos meus números porque eu disse pro economista o que que tu precisa? Meus números estão todos aqui. Mas olha só, eu mal sabia na minha ingenuidade que eu sabia todos os números e não tinha gestão deles. Eu sabia, por exemplo, quanto que eu gastava de água, quanto que entrava de faturamento, quanto que saía, mas eu não sabia o que aquilo significava. Eu não tinha o parâmetro. Tá bem, se eu gasto, exemplo, 200 reais de luz, ok, eu sei o número, mas isso é alto ou baixo pro meu padrão? É alto ou baixo pro tamanho da minha empresa? Eu não tinha o parâmetro, eu não tinha a gestão do que aquilo me dizia. E o cara foi espetacular. O Tiago, na época, trabalha comigo até ano passado. Ele pegou e disse, André, isso significa isso, significa aquilo? Ele deu sentido pros meus números e significado com coisas que eu não percebi. Então, nossa, foi maravilhoso. A psicóloga entrou dentro da empresa, ela trabalha até hoje comigo, ela é maravilhosa, Denise Sirne. E ela disse, André, nós precisamos alterar a tua forma de gerir, porque tu é extremamente centralizadora, como todos os empreendedores no início que eu conheço. E aí, ela me falou uma coisa e eu tô adorando e eu gostei demais de ti, porque tu é uma pessoa que se eu falei isso, tu não te ofendeu e tu fez, inclusive, acenou com a cabeça que tudo certo, e é verdade. Porque é pior coisa de trabalhar no empreendedor quando ele não aceita feedback. Porque eu posso entrar em qualquer empresa e falar isso pro empreendedor ou pro empresário e ele se ofender e dizer, não, 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 não. E eu não gostei de ti porque tu falou isso. Não, eu logo aceitei porque eu vou bater de frente com a mulher, ela estudou pra isso. se ela tá falando que tem que ter fundos de verdade aí, né? Então, eu tive sucesso com ela porque eu sou uma pessoa que aceita feedback. Então, foi incrível. As duas coisas foram incríveis e cada uma é uma história muito legal, mas eu acho que fica muito longo contar. Mas eu sofri pra deixar de não, tipo, eu sofri pra largar a minha empresa na mão dos outros, porque eles erraram, eles botaram o cliente fora, eu quase morri de tristeza quando isso aconteceu e isso acontece porque eles não estão preparados até que eles se preparam pra engrenar. Isso acontece. E essa preparação é o empreendedor que tem que fazer com eles, né? Ou tu ter pessoas que vão fazer isso por ti ali dentro da tua empresa, certo? Certo. Beleza. Olha só o que aconteceu essa semana. Eu também tenho a Rô, de novo, é todo podcast que eu comento dela, né? A minha mentora de vida e de empresa, empresarial também. e nós tocamos num assunto que é feedback. Perfeito. É justamente isso. É, mas olha que coisa engraçada. Eu tive uma aula de duas horas sobre feedback nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e o que eu descobri lá é uma coisa incrível. Eles nascem com o termo feedback, eles entendem o feedback e encaram o feedback com a maior naturalidade do mundo. eles amam o feedback e encaram com naturalidade. Nós, o nosso país, temos o feedback, mas as nossas pessoas no país não estão acostumadas a receber. Olha só, eu tenho 24 anos, eu trabalho com feedback na minha empresa há 24 anos. Eu ainda enfrento dificuldade com as pessoas às vezes pessoalizarem e não acharem que aquilo é uma coisa boa para eles crescerem. e ninguém vem me dizer que tem uma empresa de 70 ou mais funcionários que todo mundo encara o feedback. não é verdade. Nós brasileiros temos dificuldade com o feedback, isso é fato. Então, olha só, nós temos que usar ele dentro da empresa, primeiro nós temos que criar uma cultura de feedback, primeiro temos que falar para todas as pessoas e convencer elas mentalmente que o feedback não é uma pessoalização até que elas aceitem. Então, imagina a energia que um empresário no Brasil gasta para implantar um feedback que nos Estados Unidos é natural. É natural, né? Eu não estou falando que nós somos piores ou melhores de maneira nenhuma, eu só estou falando de gasto de energia. Sim. E todo o feedback, olha que a gente chegou na seguinte conclusão, toda crítica ou feedback, porque às vezes ela pode estar vindo de uma pessoa que não gosta de ti ou da tua empresa ou do teu negócio, certo? Em toda crítica e em todo feedback tem um diamante guardado dentro daquilo lá. Então, normalmente se tu recebe uma crítica que ela não é positiva, está recebendo uma... Com perdão da palavra, pessoal, mas está recebendo uma bosta. Estão te tocando bosta. Se tu pegar aquilo ali e botar a mão, sujar a tua mão e procurar lá dentro, tem um diamante. Tem uma coisa positiva lá dentro. Sim, é que o que acontece quando a gente fala assim, eu nunca uso crítica como feedback, porque o feedback, nós temos muito feedbacks positivos, né? Sim. Eu sempre falo, tem umas coisas que a gente acaba, são maneiras que a gente diz, olha só a questão da experiência, né? Aqueles dias disse um cliente pra mim, ai André, adorei a experiência da tua empresa. Eu disse, sim. Tem muitas empresas que dizem, eu quero proporcionar uma experiência para o cliente. Sim, mas essa palavra é tão curta, é uma experiência boa, uma experiência ruim. Defina a experiência, porque eu posso ter uma experiência ruim na tua empresa. Claro que ele está querendo dizer com isso uma experiência boa, mas as pessoas acabam confundindo. Ah, eu quero ter uma experiência. Que tipo de experiência? Eu tive experiências ruins já em atendimentos. E foi uma experiência. Não deixou de ser uma experiência, mas foi uma experiência ruim. Então feedbacks, ele é positivo e negativo, né? Nós acabamos não usando a crítica, porque a crítica é só um feedback ruim. Mas e o feedback bom? Então feedback, infelizmente, a gente não tem no Brasil uma palavra que defina isso. Daí dá essas confusões, né? Nós não deveríamos de usar essa palavra americana, mas a gente acaba usando porque virou meio universal. Na verdade, no Brasil, a gente tinha que usar a palavra mesmo retorno. O feedback é um retorno. É retorno positivo ou negativo do que tu está fazendo, né? Mas independentemente disso, eu só peguei um pouquinho esse gancho, né? Porque para não pensar que... Isso que tu falou da crítica, nós usamos muito o feedback positivo dentro da empresa, que eu acho que é legal. Mas assim, ó, é uma pena que nós vamos demorar ainda alguns anos para tornar isso normal dentro das nossas empresas. Isso que é uma pena. O processo de crescimento seria muito mais rápido se nós conseguíssemos ser mais abertos a isso. Exatamente. Né? Concorda? Sim, com certeza. Semana passada, eu recebi um feedback que não foi onde eu me propus a perguntar, né? para a pessoa, mas ela passou esse feedback para mim em algo pessoal e aquilo ali transformou muito a minha forma de ver algumas coisas, né? E já estou colhendo frutos pelo fato de estar aberto a receber aquele feedback, que eu acho que é o desafio, né? Das pessoas, principalmente o empresário. Ele... Às vezes ele não quer receber o feedback ou ele não está aberto, né? Mas me transformou bastante, viu? Eu até queria comentar uma coisa que eu acho que é interessante as pessoas que estão nos ouvindo. Vou falar uma coisa que eu aprendi anos atrás e a gente usa hoje na empresa ainda. E a gente... Vamos pegar a zona de mau hálito, tá? Zona de mau hálito de feedback é uma zona que é bem constrangedora e é assim que a gente apresenta os feedbacks, tá? Dentro da empresa quando às vezes as pessoas começam e elas não entendem. Zona de mau hálito. Zona de mau hálito. Por exemplo, a gente fala... Nunca ouvi falar disso. É bem interessante. Até uma coisa meio constrangedora de falar, mas eu acho que ela ela determina muito bem as reações, né? Então, o funcionário às vezes entra quando ele não entende bem essa questão de feedback a gente fala sobre a zona de mau hálito. Então, tu tem mau hálito agora neste momento e eu preciso te falar isso. E eu vou chegar pra ti e vou dizer, Ana, olha só. Tu tem mau hálito? Tu tem como comer um chiclézinho? Um exemplo, tá? Então, Ana, tu tem duas ou três zonas na tua mente que tu tens de reação. E eu não te conheço. Eu não sei qual das zonas que tu usa. Tu pode pensar o seguinte. Sim, ela me falou que eu tenho mau hálito e esses cabelos delas ridículos e ela vem falar do mau hálito. Ela pensa. A segunda zona seria assim, puxa, que saco. E esbravejar e vir no outro dia ficar com a cara amarrada o dia inteiro por conta de ter... Quem é essa daí pra me falar de uma coisa tão íntima e tão sensível em mim, né? E ficar o dia inteiro trabalhando ruim, sabe? Mal. E a terceira coisa pensando... Ela poderia a verbalizar e dizer assim, puxa vida, eu já tive reunião com quatro pessoas hoje. Ninguém foi capaz de me falar isso. Puxa, que vergonha. André, muito obrigada por ter me dito isso porque agora as próximas reuniões eu já vou comer um chiclé, já não vou passar vergonha na frente de outras duas pessoas, muito obrigada. Então, a pessoa compreende o que eu tô falando naquele momento porque ela se coloca nesse lugar e ela vai ter uma das três reações. É certo. Mas a forma de tu dar o feedback também tem que ter um cuidado muito grande, não? Sim, a gente acaba sendo, tendo ele estruturado na empresa. Como funciona o estruturado? Eu não sei se tu quer entender um pouco como funciona o estruturado. Vocês estruturam a forma de dar feedback para os colaboradores? Nós temos estruturado. Ele primeiro vem a... Como ele funciona? É um... É uma prática, né? Tá. Na verdade, é um processo. A gente chama a pessoa, então, primeira coisa que a gente pede para ela falar como ela se enxerga, o que ela fez de bom e o que ela acha que ela tem de ruim. O que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Tá. E tu, naquele momento, tu não pode verbalizar e não falar absolutamente nada. Tu tem que só ouvir e anotar. Então, olha, eu sou boa no horário, sempre venho no horário, olha, eu não estou legal porque eu tenho... Não estou fechando os negócios. Ela vai colocando... Ela tem que falar. Ela que vai falando. Ela precisa falar. Sim. Como ela se enxerga. Esse é um trabalho que só... Desculpa, eu te interromper, mas esse é um trabalho que tu faz com a psicóloga daí? Ou é já padrão de vocês? Na verdade, é padrão da nossa empresa. A psicóloga nos ensinou isso há muitos anos atrás e a gente usa isso direto. Continua usando. Aí a pessoa, o funcionário fala, a pessoa fala. Aí depois, quando a pessoa concluiu e tu pergunta pra ela, concluiu, é isso mesmo? Ok, então agora é minha vez de falar e é a tua vez de ficar em silêncio. Então, tu pega aqueles pontos, olha, realmente eu concordo contigo isso, isso, isso. Realmente isso que tu falou também tenho notado. Normalmente a pessoa fala do que tu ia dizer. Ela mesma já colocou, aí tu já pega os pontos e coloca... Só pontos. pontua. Se ela não enxergou alguma coisa que tu tá vendo, aí tu contua, olha, mas eu também notei uma coisa, talvez tu não notou, mas eu tô percebendo. Isso, isso, isso. Ok, o que nós vamos fazer pra alterar isso no próximo feedback? Quando nós fizermos o próximo, nós estamos com esse, com essas dores, com essas qualidades, o que nós podemos fazer com isso? Então, juntos ali trabalham pra próximo feedback no mês que vem. Entendi. Tem que ser estruturado, né? Porque a pessoa se sente melhor, né? Com certeza, né? Não só... Nem todo mundo tá preparado pra receber, né? Às vezes, alguma palavra. Mas, André, eu quero voltar 24 anos atrás. Agora bem novinha. Porque... Ah, quem é capaz? Continua nova, né? Mas, André, realmente, como tu falou, normalmente em podcast, em vídeo na internet, em corte de podcast, em corte não sei do quê, as pessoas, elas só falam as coisas boas, né? Sim. É muito fácil hoje tu vir aqui com a empresa, aquela bela empresa ali, num ponto muito bonito, estruturada, 24 anos depois, passou por tantas coisas, né? Por tanto desafio e vir aqui falar do negócio. Mas eu sempre gosto de falar sobre o início e falar em momentos desafiadores. Porque ali é onde a gente vê não só os valores da pessoa, mas ali a gente vê o ponto forte da pessoa, né? Uhum. E... pelo pouco que a gente conversou nos bastidores, né? Tu comentou que tu teve uma infância bem difícil pela uma questão da tua mãe, né? Até os seis anos onde ela passou por uma dificuldade e veio a falecer. Como foi pra ti crescer sem esse lado paterno e se tornar quem tu se tornou? É, eu acho que tudo fortalece, né? A minha preocupação com o meu filho, com o Eduardo, era sempre... Eu e o Gilberto, a gente tem uma relação muito legal e eu pensava, meu Deus, ele não passou dificuldade, como é que ele vai crescer? Olha o que que eu pensava. Passei tanta dificuldade quando eu era criança, tanta, que me fortaleceu e verdade isso, né? Eu penso que as experiências, assim, ruins, elas marcam muito a pessoa e vai moldando pra que ela realmente se fortaleça. Então, realmente, quando ela tava grávida de mim, que ela foi pro hospital, o médico disse, olha, ela tá com câncer, né? Enfim, pra minha família, todas as minhas irmãs e pro meu pai e aí ela esperou um pouquinho pra fazer a quimioterapia, eu nasci, ela foi logo pra quimioterapia, mas ela ficou seis anos afastada da família, ela ficou no hospital praticamente por seis anos, né? Ela foi uma lutadora. Hoje eu compreendo, assim, que ver ela lutar quanto o pior inimigo do ser humano, na minha opinião, que é a morte, a doença, né? Ali com a morte todo o tempo rondando, é o que a gente mais aprende, né? Quando acontecem coisas assim, né? Então, acho que me fortaleci vendo ela sendo lutadora, lutando seis anos com essa doença e quando ela faleceu, eu tinha seis anos, eu uma vez contei essa história, foi uma coisa muito forte porque o meu tio veio me pegar no colégio e falou pra professora, olha, eu preciso levá-la pra casa porque a mãe faleceu. Aí a professora, olha que tempo que eu vivi. A professora olhou pra ele e disse, ai, que bom que o senhor veio. Eu queria aproveitar e dizer que ela não vai passar de ano, tava na primeira série, porque ela teve muitas faltas por ter ido no hospital, então eu já queria aproveitar e comunicar o senhor, pra comunicar a família que ela rodou de ano. A criança era surda naquela época, né? Criança do lado, fala na frente, tipo como se a gente, gente, as crianças não existiam, parece, né? Aí as minhas colegas olharam pra mim e todo mundo começou me abanar, né? Eu sabia que eu nunca mais ia estar com elas, porque iam passar de ano e eu não. E aí eu pensei, meu Deus, mas agora eu não tenho mais mãe. E aí quando eu cheguei em casa, o meu pai reuniu assim na hora, a família disse, gente, olha só, nós tínhamos bastante condições financeiras, né? Quando eu nasci, nós tínhamos condições financeiras, meu pai teve o primeiro carro na cidade de Estrela. Nossa, ela é um colono super forte. Quando a minha mãe faleceu, a gente era pobre, que a gente não tinha mais quase o que comer, porque seis anos ele teve que custear os remédios que vinham... Os recursos todos pra saúde. Vinha remédio dos Estados Unidos pra tudo, então ele vendeu tudo, ele só não vendeu a nossa casa. E aí ele disse, pessoal, olha só, eu preciso que vocês saiam do Santo Antônio, dos colégios particulares, as minhas irmãs, eu queria ser veterinária, tudo pra vocês irem trabalhar numa fábrica de calçado. Então, é tanta coisa junto, é a família desestruturada, não ter dinheiro, não ter amigos, não ter a mãe, meu, é tudo junto. Aí eu penso, meu Deus do céu, né? Com seis anos, né? Com seis anos, né? Aí o que mais me incomodou quando eu fui no velório e eu me lembro que o... Várias tias e pessoas vinham, passavam a mão na minha cabeça, assim, bem forte, assim, ai, coitada, ai, coitada, né? A criança odeia isso, né? Não sei se sabe, quando pega na bochecha, pega na cabeça, assim, fica escolhendo os cabelos, né? A criança odeia isso, né? Ai, ai, coitada. Mas eu odiava mais aquela palavra, coitada. Tenho um pavor dessa palavra, eu tenho um pavor de coitadismos ainda hoje. É um gatilho, assim, pra mim, não me faz de coitado, né? Luta, luta e vai. E ai, eu pensei, que me sobra, vamos lutar, né? Então, desde nova, eu comecei a lutar, comecei a fazer várias coisas, trabalhar muito e conheci uma pessoa incrível, que é o meu marido e ele me apoiou a abrir empresa. Ai, as pessoas pensam, ele que botou o dinheiro? Não. Eu peguei 12 mil reais na época do... no Banco do Brasil. Gente, olha que grana, naquela época, né? Hoje não é dinheiro, quase, né? Pra abrir uma empresa. Hoje é... Falta, né? Pra abrir uma empresa. É, e o gerente olhou pra mim, ele disse, olha, André, tu não tem bens, né? E eu preciso que tu tenha um avalista. Eu pensei, meu Deus do céu, coitado de mim, empreendedora, aos 21 anos, pegando 12 mil reais, né? Não podia com nada e ter um avalista agora. Meu Deus, onde eu vou achar um avalista? Ai, o meu marido, não foi o avalista, porque ele é extremamente jovem na época também, foi falar com o meu sogro, e o meu sogro disse, disse, olha, eu sou o teu avalista, eu disse, eu não quero, porque se eu não te pagar, eu vou perder o meu namorado. Às vezes a gente fica entre a cruz e a espada. Eu falo isso, porque eu acho que tem muita gente que deve se identificar no início dessa relação de empreendedor. Sim, com certeza. Falta de dinheiro. Certo. Desafio. Mas, vamos lá. Mantendo nesse ponto, né? Aí você pegou o seu sogro como avalista? Ele foi avalista ou não? Foi? Não, olha só. Eu tenho que rir quando eu lembro. Ele colocou um terreno que ele tinha, enfim, no negócio, para dar tudo certo. Mas eu morria de medo de não pagar. Eu acho que eu dei certo, porque eu não queria dever para o meu sogro. É, essa é uma conta boa, né? Sim, é. Eu acho que tem que pegar dinheiro com quem tu jamais quer dever. É, com quem tu não quer dever, né? Aí não dá para desistir. Mas, André, e aí de onde saiu a ideia de trabalhar com cortina? Eu lembro que você comentou uma história de uma senhora do interior, mas não... Para mim, tu não chegou a falar a história. Foi através dessa história? Conta para nós. É, então eu fui trabalhar com o meu sogro e com a minha sogra. Eles tinham empresa de tecido, loja Selim Estrela, né? Tá. Tá natural de estrela? Aham, eu moro em Estrela hoje ainda. Sei porque eu tinha a impressão que tu era do interior aqui, não sei. Talvez eu acho que pela simplicidade. É, então o que acontece? Eu trabalhei com tecidos nessa loja e veio uma senhora, eu sempre me interessei pela história das pessoas, isso é uma coisa importante para empreendedor. Hoje eu vejo que no Vale do Silício os empreendedores usam a mesma linha. Eles ficam o tempo inteiro observando as pessoas para ver o que falta para criar algo novo. E é a mesma linha de raciocínio que eu tinha quando eu comecei a empreender. Eu olhava as pessoas e eu olhava principalmente a necessidade delas. E hoje não muda nada para o Vale do Silício tecnológico do jeito que é. Olha que interessante, né? E aí essa senhora entrou na empresa, é uma senhora bastante forte. Uma mulher do interior que eu admiro demais essas mulheres porque elas são super guerreiras, super batalhadoras. E ela me pediu uma fazenda que na época significava tecido, né? Hoje não se fala mais esse nome. e eu pedi para ela o porquê. Eu não simplesmente vendi para ela, eu perguntei o porquê. Porque eu vou fazer cortinas com esses tecidos. Mas como tu vai fazer? Aí ela falou, olha, eu vou pedir para o meu tio tentar pegar uma furadeira porque eu não gosto de furadeiras. As mulheres na época não gostavam de furadeiras. Eu nem sei se hoje elas gostam, mas na época não. E aí eu vou tentar convencer ele a instalar, mas eu mesma vou costurar nos finais de semana porque eu preciso cuidar do sítio. Durante a semana eu tenho animais, eu não posso organizar isso. Aí de noite fui para casa e eu pensei, nossa, nossa, que mulher, que mulherão, né? Trabalho o dia inteiro, faz as coisas, cuida do marido, cuida das crianças, pega a máquina, costura, e ainda tem que convencer alguém a instalar, né? Eu achei isso um mulherão. E eu pensei, como é que eu posso ajudá-la? Eu liguei para ela no outro dia, quer dizer, não liguei não. Na verdade, eles tinham ramal no interior, né? É um problema isso, até que eu encontrei a mulher. Eu pedi se ela queria ajuda, eu podia medir para ela, eu podia organizar isso para ela, podia instalar para ela, inclusive. Aí, pergunta se eu tinha um instalador. Não, também prova que não, né? Não, eu convenci o Gilberto a instalar. Tu fez o que ela queria fazer. Sim. Era mais fácil porque o Gilberto era bem querido, ele continua sendo um querido. Aí ele disse, André, quem vai instalar? Eu disse, eu e tu? Então, eu instalei junto com ele as primeiras cortinas e me deu uma satisfação muito grande por fazer um bem para alguém, né? Ela ficou muito grata, né? E ela espalhou para toda a comunidade. E todo mundo começou a me ligar e eu tinha tantos clientes, tantos clientes que eu tive que abrir minha própria empresa porque de tanto volume de pessoas que necessitavam daquele serviço. Nossa. É. Percebeu uma necessidade. É. Não arrumou desculpa, né? Foi atrás daquilo lá. É. E dali saiu André Fain, então. Exato, exato. Caramba, essa eu não esperava. É. Uma história bem de... Bem legal, eu acho, sabe? Porque eu me inspirei numa mulher que eu achei muito guerreira, sabe? Que legal. E ela continua viva, essa senhora? Sabe que eu não sei? Teve uma coisa que me aconteceu ano passado que me emocionou. Eu estava saindo do carro na frente da minha empresa e um senhor olhou para mim e ele disse, tu és André? Aí eu disse, sim. Ele disse, moça, tu não vai te lembrar de mim, mas quando tu tinha uma barriga gigante, tu estava grávida do teu filho, tu ajudou o teu marido a instalar a cortina na minha casa e eu morria de medo que tu ia ter alguma coisa porque tu te espichava com aquele barrigão e não estava nem... Parecia que não estava preocupada, né? Mas tu era uma guerreira, eu te vi trabalhando, grávida, ele falou para mim. Gente, aquilo me bateu, assim, porque eu engravidei aos 24 e quando... Naquela época a gente não era tão preocupada, assim, ah, né, perder nenê, enfim, não é que eu era inconsequente de maneira nenhuma, a gente só não via tanto perigo, né? Não tinha a consciência que as pessoas têm hoje em relação a isso. É, exato. Nossa, hoje eu penso, nossa, eu trabalhei direto grávida, né? Assim, me esticando e alcançando furadeira e furando também, né? Então, mas isso me emocionou, porque eu... Aquele dia eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Ele lembrou disso, pensa eu, coisa que nem eu lembrava mais, né? Bah, nossa. É. Isso deve passar um filme, né, na hora? É, passou. Hoje passou um filme aqui, vários filmes aqui no... Já, já. Ih, vai passar mais. Tem umas bem... Umas perguntas aqui bem profundas pra te fazer. Nossa. Chegou a pizza? Uau. Tu gosta de pizza? Eu sei que tu deve estar de dieta, né? Então, a gente não vou te fazer comer isso aqui na frente das câmeras. Não, mas a gente vai comer depois. Nossa, com certeza nós vamos comer ainda mais o Chef Leon, né? Não, esse Chef Leon é ótimo, a gente é super cliente deles. É mesmo? Somos. Ah, que legal. Eu, ó, eu sou suspeito em dizer, né, porque eu sou vizinho deles. Ah, nossa. Então, assim, é dois... Três passos eu tô na Chef Leon lá do nosso amigo Márcio. Que legal, né? É, e eu quero falar da pizzaria Chef Leon, galera. A pizzaria do nosso amigo Márcio Dalsin, palestrante, vereador de Lajado. Galera, não é porque eles são apoiadores do podcast, mas de fato, pra vocês... Ó, tem que mostrar a porta. Tá pegando na câmera aí? Tá pegando? Ó, pessoal, eles mandaram a pizza pra nós. Uau. Meu Deus do céu. Eu vou querer provar aquela lá. que eu adoro. Eu nem sei de quem. Uau. Quanto que é, André? Essa aqui. Galera, já guarda um pedaço pra André aí, né? É, pra depois. Eu sou meio estabanada, eu não consigo falar e comer ao mesmo tempo. Eu também não. Galera, guarda o pedaço da André. Pessoal, pra vocês que querem fazer um pedido também, a Chef Leon é de Lajado, eles também têm sede em Estrela, tá? Eles têm unidade lá, mas eles têm delivery, eles têm aplicativo, eles fazem pedido pelo WhatsApp. Eu vou deixar o QR Code, vocês vão ser direcionados pro Instagram, ali tem o link na build deles e ali vai ter todos os canais de comunicação. Vai lá, faz o pedido, falem, lembre-se de falar que vocês viram o anúncio através do podcast, ele vai dar um descontinho pra vocês. Aí, Márcio, te botei no compromisso agora. Legal. Galera, podem comendo aí enquanto nós... Tira esse cheiro de perto de mim. Delícia, né? Andréa, mas lá no início, bom, já sabemos das dificuldades, né? Mas eu quero saber mais, mais dos desafios. Quero bater bastante nessa tecla dos dois anos, tá? Porque eu acho que tem muito empreendedor, como tu mesmo já mencionou aqui, que eles não conseguem suportar essa dificuldade e desistem, né? Desistem, muita gente tem. E eu vou falar assim, não tem problema nenhum em desistir. Não tem problema nenhum. Com certeza. É, eu até... Eu acho assim, é sempre vencedor quem tenta, né? Com certeza. Mas, pegando esse gancho, lá no início, né? Como tu já falou, tu não tinha esse apoio da tua mãe, não tinha esse lado paterno, né? Então, tu já tinha resolvido isso bem provavelmente. Mas, sendo mulher, naquele tempo, empreender, não sei como é que estava a estrutura familiar, financeiramente, né? Então, bem provável que financeiramente tu também não tinha uma condição, teve que pedir um empréstimo, né? Quais foram as maiores dificuldades que tu percebeu, assim, como tu lidou com isso pra chegar onde tu chegou? É, eu sempre acho difícil, assim, quando tu não tem um salário, né? Porque eu não pude tirar em dois anos nada de dinheiro da empresa. A maior dificuldade de uma mulher empreendedora é depender do marido financeiramente. porque ela não gosta disso, ela quer fazer por ela mesmo, né? E eu tive que depender total do meu marido nesses anos até a empresa dar certo. Isso é muito ruim. Tipo, porque as mulheres, elas precisam gastar, elas precisam gastar mais que os homens. Eu não sei se tu sabe disso, mas elas precisam. Porque elas fazem unha, elas se depilam, elas fazem o cabelo. Tem muita coisa que o homem tá fazendo agora, mas naquela época não. Então, elas realmente, elas fazem o mundo dos negócios girar muito mais que os homens. Sim. Porque elas são mais vaidosas. Não tô falando desse momento agora de novo, porque os homens estão sendo vaidosos também. Naquela época, as mulheres eram mais vaidosas que os homens e elas investiam mais nelas. Então, pra uma mulher empreendedora não ter salário, porque ainda tá investindo muito nos seus negócios, a pior coisa é pedir dinheiro pra comprar esmalte, pra se depilar, pra fazer cabelo, pra fazer maquiagem, pra comprar roupa. É muito ruim. Porque tu quer ser dona do teu próprio dinheiro, dona do teu próprio nariz. Sim, exato. E tu tá trabalhando pra isso, só que ainda não deu retorno, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade, eu acho que de todas as mulheres. E o marido, ele tem que ter essa consciência também, entender, né? Sim. Que nem todos entendem. Sim. Exato. Se o marido não for o companheiro ali que tá na luta junto, é fácil de uma empreendedora desistir, porque ele começa a reclamar ao invés de incentivar, né? De apoiar, né? É. Exato. É, homens que são casados com mulheres empreendedoras, olha, se eu digo pra vocês, apoiem elas, porque não é fácil. Homens empreendedores também têm dificuldades, mas as mulheres também. Acaba sendo maior, né? A dificuldade. Tem ainda, por mais que a gente evoluiu muito nesses anos, né? É. Ainda existem algumas, alguns desafios ali, principalmente pra mulher, né? Perfeito. Tu sabe que, olha que engraçado, hoje eu fui cortar o cabelo e eu corto, eu comecei a me, já sou muito vaidoso, mas eu acabei esse ano tendo uma reflexão sobre a minha imagem muito maior do que eu tinha nos anos anteriores, né? E hoje eu tenho, eu corto o cabelo toda semana, toda semana, ah não, eu já nem tenho tanto cabelo, né? Mas vou lá cortar, dar o tapa igual, né? Na peruca. Então, hoje eu tava falando com o meu barbeiro, cara, eu faço unha, eu faço umbrancelha toda semana, eu corto o cabelo toda semana, eu tenho que me vestir bem. Putz, se eu parar pra analisar coisas que eu gostaria de fazer, né? Que eu não consigo ainda, mas eu tenho que tirar, olha, sei lá, 5, 10 mil reais por mês, tranquilo, só pra me cuidar. E ali eu, olha que engraçado, ali eu percebi o quanto é difícil a vida da mulher, né? Sim. Nesse lado de, realmente de autocuidado. Sim. E uma coisa importante que eu, a gente tá na semana da mulher, semana que vem, né? Falando desse tema ainda da mulher, às vezes as pessoas falam, ah, mas elas querem ficar bonita pros outros. Não, a mulher quer ficar bonita pra ela também, é um prazer estar bonita, é um prazer estar com a unha feita, é um prazer estar, é o prazer que tu sente, né? Sim. Isso é importante as pessoas compreenderem isso, que é sempre um prazer pra si também, né? Com certeza, bom, te motiva muito mais, né? Tu vende mais, tu trabalha mais. Autoestima, né? Não é pra aparecer, né, pras pessoas, é pra aparecer pra ti mesmo, né? Sabe que tem, teve um estudo que eu vi um tempo atrás nos Estados Unidos, que foi elencado às pessoas que sentavam na cadeira, se eu não me engano, lá da, que lá existe a pena de morte, né? Então, eles colocavam duas pessoas ali pra eles votar, alguma coisa do tipo, né? A pessoa que era mais bonita, visualmente mais bonita, ela aumentava em mais de 70% a chance dela de não ir pra cadeira da morte, só pelo fato dela ser mais bonita. Muito bem. É, o mais bonito quando a gente fala é estar mais cuidado, né? Mais cuidado, porque eu sempre acho que uma pessoa bonita é uma pessoa cuidada, né? Porque existe tantas belezas diferentes, né? E ser cuidado, eu acho que é muito interessante. O que acontece que eu falando agora na visão do homem, o Gilberto aprendeu desde cedo quanto custa uma mulher. E não é barato, né? Não, porque no início ele teve que me bancar, querido. Ainda mais no teu padrão, né, André? É verdade, o meu nome é exigente. O teu padrão é alto, né? Mas é isso aí, que bom, que sortudo ele, né? Mas olha só, isso faz muitos anos atrás, né? Nossa, nossa, que loucura. Imagina hoje, então, quando deve estar... É, querido. Não, não, não. Hoje o negócio está andando. Não, isso não, mas realmente é... Às vezes os homens, eles não têm noção, né, dos valores, né? Ele já teve essa consciência muito cedo, né? Isso é importante, né? Minha primeira namorada, eu não tinha essa consciência. É. Não tive essa consciência. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência, né? Mas não só por isso, né? Mas por eu me cuidar muito, então eu imagino quanto não deve ser para uma mulher se cuidar, né? Mas já que esse episódio, ele está saindo na semana, do dia da mulher, né? Que ele vai sair agora segunda-feira. André, que dica tu daria para as mulheres que querem empreender? Elas têm essa vontade, né? Elas, né? Mas às vezes acontece de ter um companheiro que não incentiva. Às vezes elas têm familiares, eu passei por isso. Sim. Familiares, amigos que não incentivam. E está tudo certo, isso acontece. Não é natural você ter incentivo dentro de casa quando pretende fazer algo diferente, né? Bom que são as pessoas que têm, né? Mas que dica tu daria para essas mulheres que querem empreender, mas ainda não conseguiram sair? É, eu... A primeira coisa que eu digo, o empreendedor é solitário, né? Porque ele tem uma ideia, ele tem que acreditar nela e as pessoas não estão com aquela mesma ideia e muita gente vai dizer que vai dar errado, muita gente vai desmotivar a pessoa. Então, é normal ser solitário, tá? A questão do marido, do companheiro não aprovar ou aprovar é uma questão daí de escolha da mulher. Ela pode dizer, não, olha só, eu quero empreender e sei que meu marido não vai apoiar e deixar isso muito claro e conviver muito bem com isso. Mas ela também pode dizer, não, essa relação é importante para mim. Esse cara é muito importante para mim e eu sou capaz de abrir mão do que eu acredito, do que eu gostaria de fazer para ficar com ele. Não tem nada de errado nisso. O que tem é uma consciência, tu tem que ter consciência do que tu queres, né? Eu penso que cada uma... Ah, daqui a pouco ela vai dizer, André, eu vejo o Cerrado. Sim, para ti sim, mas daqui a pouco para ela ela quer ser feliz com aquela pessoa, né? Então, cada um, eu acho que tem uma sentença aí, tem uma consciência e uma sentença, né? Sim. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou menos julgamento, né? Acho que menos julgamento. As pessoas devem ter seus motivos, né? Então, eu acho que o meu conselho é assim, ó. Faça a escolha. Faça a escolha. O difícil, às vezes, é querer os dois mundos, né? Que todo mundo apoie, que todo mundo fique do teu lado e eu vou assim... Às vezes, o mundo ideal, ele não existe, né? Então, tem que fazer as escolhas, né? O que é importante para ti, só para ti, é olhar para si. Olhar para dentro e decidir e ir, né? Exato. Não vai ter apoio, muitas vezes... Muitas vezes não. Vai ser solitário, né? Tu sente isso ainda hoje? Sim. Essa solidão no negócio? Não, não é solidão. Existe uma diferença entre a solidão... Não é solidão, é solitário. Eu não tenho solidão, porque eu tenho muitas pessoas do meu lado, família maravilhosa. Mas a gente é solitário nas decisões. Porque tu não pode compartilhar uma decisão com muitas pessoas. Entendi. Porque, às vezes, elas são estratégicas para o teu negócio. Então, às vezes, tu tem que tomar a decisão... Exemplo, eu vou pegar o exemplo da minha empresa, que custou um valor alto e tal. Eu não podia compartilhar essa decisão com várias pessoas. A mudança... Foi uma decisão... É uma decisão solitária. Não de solidão. Solitária. Entendi. Porque eu e o Gilberto e o meu filho Eduardo tivemos que tomar essa decisão. Claro que a gente compartilhou com algumas pessoas dentro da empresa, mas é uma decisão que tu toma e ela pode dar errado ou ela pode dar certo. mas tu teve que tomar essa decisão, né? Então, às vezes, o empreendedor tem que tomar decisões sozinho porque ele não tem como compartilhar com as pessoas porque eles nem entendem o que ele está dizendo. Ele não entende nem o negócio dele. É desmotivo. Então, às vezes, ele é obrigado ele tomar sozinho aquela decisão. E isso acontece. Eu não sei se faz sentido isso. Sim, tem que estar ciente. Sim, faz. Nossa, eu já estou nesse processo aí já no início, né? Imagina depois. É. Tu tem que ir sozinho tomar uma decisão, às vezes. Isso que pesa um pouquinho, né? Não conseguir compartilhar. É. Sabe que, André, lá no início quando eu comentei que eu realmente tinha muita vontade de conversar contigo, em 2016, olha só, eu trabalhava numa funerária em Porto Alegre e eu namorava uma pessoa de lá e ela tinha os parentes dela, era, se eu não me engano, era a tia dela. Era a tia, irmão, era uma empresa familiar, uma empresa pequena que eles trabalhavam com cortina. Olha. E olha, veja só. E quando eu conheci esses parentes dela, eu falei de onde eu era. Ah, tu é de Lajado, eles tiveram aqui, inclusive o filho da dona dessa empresa, ele tem o mesmo nome que o meu, né? Douglas também. E eles falaram de ti. Olha. E se eu não me engano, ali foi a primeira vez que eu escutei alguém falar da Andrea Fine. Isso faz uns oito, nove anos. 2016. Uau. Acho que tu não tinha ainda a empresa ali no São Cristóvão ou já tinha? Não, não. Não tinha, né? Não, não. Exato. Então, lá, eles me falaram, nossa, a Andrea Fine, ela é referência no segmento, lá na... Palavras deles, lá no Vale Itacoaria ela comanda, nem adianta a gente querer vender lá. Eles eram da da Grande Porto Alegre, né? Sim. E ali me chamou atenção, né? E desde lá, parece que eles plantaram uma semente. Parece não, eles plantaram uma semente, né? Porque, putz, naquela época, eles falaram de ti, eles são da Grande Porto Alegre, né? Me chamou bastante atenção. Então, não é por acaso realmente que tu tá aqui, tá? Sabe que foi uma coisa engraçada que tu comentou? Eu fui numa reunião em São Paulo com empresas grandes, assim, eu fui a única convidada do Rio Grande do Sul. Até foi pelo meu fornecedor, que é Hunter Douglas. E, então, tinha 15 empresas, as maiores empresas de cortinas do Brasil, né? Então, muito legal. Olha, foi muito engraçado, porque eu fui passando e conversando com algumas pessoas, às vezes, ai, Andrea Fine, nossa. Aí, o cara da Bahia e o cara de Mato Grosso me falaram a mesma coisa. Eles não se conhecem, mas eles me falaram a mesma coisa. Falando, Andrea, olha só, a gente te segue no Instagram e tudo que tu faz, a gente copia. Tu te deu conta de que tu mudou o Brasil na forma de apresentar as cortinas e na forma de atender, porque tudo que tu faz lá, nós estamos replicando aqui, porque todo dia eu entro no teu Instagram pra saber o que tu tá fazendo. É, um pouquinho chateado eu fiquei, né? Tu pensa, né? Os caras ficam me copiando o tempo inteiro, né? Não, mas assim, ó, que bom, né? Que bom, mas eu penso, puxa vida, né? tem que estar sempre inovando. O cara da Bahia me falou, o cara de Mato Grosso me falou, então, os dois me falaram, então, olha que interessante, né? Tu não importa, às vezes, qual o lugar que tu está no Brasil, mais, um estado mais rico, mais pobre, não importa onde tu tá, tu tem que fazer a diferença. e não deve só ser palavras, assim, ah, eu sou diferente, mas tu é realmente diferente, o que tu realmente faz diferente. Então, eu acho que isso é muito importante se questionar, quem tá, quem tá ouvindo que é funcionário, quem tá ouvindo que, porque existe o empreendedor interno, né? Que é o empreendedor que empreende dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, a minha gerente comercial, a Fábio, é uma empreendedora interna, ela é maravilhosa, então, é realmente olhar pra si e pensar, puxa, o que eu sou, o que que eu sou, o que que eu faço de diferente na empresa que eu trabalho, ou na empresa que eu tenho, que realmente eu sou considerado diferente. Exato. As pessoas nem se questionam, às vezes, sobre isso, sabe? E deve ser uma, uma, não digo uma concorrência, mas, nesse meio, de quem trabalha no teu meio, deve ter muitas pessoas que querem trabalhar contigo lá, né? É, isso, isso é uma outra coisa, eu estive em Milão, agora, no ano passado, em abril, numa palestra, com uma pessoa chamada Ferreirinha, e ele... Ah, sim, do Rio de Janeiro, né? Não, ele é São Paulo. É São Paulo, isso. E ele fez um paralelo muito interessante, ele botou três coisas que impactaram a economia mundial. A primeira é o Covid, não primeiro exatamente assim, mas em sequência de história, cronológica. A primeira que impactou foi o Covid, na opinião dele, a segunda guerra, né, que na Europa, e a terceira, a falta de pessoas para trabalhar. Tu acredita que ele botou na mesma linha de tão, de tanto que esse fato está impactando as empresas, mundialmente? a Europa não tem mais pessoas para trabalhar em determinados setores, os Estados Unidos estão enfrentando a mesma, a mesma situação. Incrível, até os pets não lavam, às vezes, seus cachorros porque é caro demais, eles têm um lugar onde o dono vai lá e lava o seu próprio cachorro porque é caro demais, tudo é caro demais, porque as pessoas, elas não querem mais fazer as coisas, trabalhar em determinados lugares. Então, isso está acontecendo no Brasil, a gente vê a dificuldade que a gente tem de encontrar pessoas para trabalhar, que realmente querem cumprir horário, que realmente querem se comprometer, né, então, quando tu fala isso, sim, tem muitos currículos, mas é bem difícil de encontrar as pessoas que tenham essas características básicas, né, para trabalhar. Currículo tem, mas que realmente está disposta a se comprometer com o negócio, fazer o que precisa ser feito. Exato. Então, não acontece isso só na minha empresa, acontece nas empresas dos meus amigos, é geral isso, é geral. Todo empresário que converso, o maior desafio é encontrar mão de obra, pessoas para trabalhar. Mas, André, o que tu considera, vou fazer duas perguntas, tá, essas duas perguntas, elas estão linkadas ao que a gente estava conversando, que é, da onde tu veio, como tu chegou até aqui, certo? A primeira é, o que é sucesso para a Andréa? Perfeito. E a segunda é, por que tu? A segunda eu não entendi. Por que tu? Por que, por que Andréa? Ah. Por que não outra? Por que não a, sei lá, a Marcia que trabalha com cortina? Por que não a fulana que trabalha com cortina mais tempo? Ah, entendi. Por que não esses parentes lá da pessoa que eu conheci lá do início? Por que Andréa? Entendi. Tá, então, deixa eu ver, deixa eu me organizar aqui na, 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 na ordem que tu quiser. É, vamos, acho que vamos pela primeira, a primeira, a segunda é mais difícil de responder, porque é falar de mim, Ah, sim, que eu gosto. Ah, então vamos, vamos para a primeira. Pode repetir a primeira, só para eu pegar ali. O que é sucesso para Andréa? Sucesso para mim é ter uma vida leve com a família e na empresa. Às vezes as pessoas falam, Ah, aquele cara é um sucesso, daí eu olho para ele, Ah, ele tem bastante condições financeiras, né? Mas a família é toda desestruturada, filho drogado, mulher que, que ele trai mulher, mulher trai ele, então é uma confusão, isso, isso, isso não é sucesso para mim. Dinheiro não é sucesso para mim. Para mim, ter uma vida equilibrada com a família, filhos saudáveis, é um legado gigante que as pessoas deixam para o mundo e não estão cuidando dos filhos direito, às vezes, eu noto, estão mimando demais, não estão dando os limites, não estão ensinando as pessoas realmente a batalharem por si mesma, não estou generalizando, gente, pelo amor de Deus, mas acontece, eu vejo, que mudou muito a educação, nós éramos muito mais exigidos pelos nossos pais, agora foi para o outro lado que é totalmente, muito mais liberal, então eu estou recebendo esses filhos na empresa e estou vendo assim que, meu Deus do céu, o básico está faltando, às vezes até o respeito falta, eu penso como é que esse pai não ensinou o respeito para esse filho, então cuidar dos filhos, desse legado, eu acho que sucesso é ter filhos bons, deixar filhos bons para a humanidade e realmente ter uma vida leve e feliz com a família e na sua empresa, me dou muito bem com os meus funcionários. E vai muito da tua história, ela te fez ser forte. Esse é o resultado, porque eu tive que raciocinar, raciocinar para sair de uma situação horrível, para não deixar com que ela me afetasse, eu precisei raciocinar, pensar e pensar muito no outro, quando tu tem uma doença dentro da família, teus valores mudam totalmente, pode ser a pessoa a pessoa mais difícil, a pessoa mais rica, não interessa. A doença, ela te faz refletir sobre como somos frágeis, nós somos extremamente frágeis, todo mundo vai passar por essa vida e inclusive, às vezes pode ser de um dia para o outro, o fio é extremamente fino, fino, então ele pode estourar a qualquer momento e as pessoas esquecem disso, elas esquecem disso, e eu não consigo esquecer, porque foi forte demais. É, imagino, né? Exato. Tendo uma experiência dentro de casa, deve ser muito impactante, eu tive várias experiências, mas com outras famílias, né? Porque eu trabalhei com funerária há três anos, então eu me peguei em situações, eu comecei num cargo dentro da empresa e eu fui evoluindo, fui passando de nível, né? No qual eu cheguei num determinado ponto onde eu levava as famílias para fazer todo o processo de documentação. Então, tinha noites, madrugadas, que eu ficava com a família tipo, cinco, seis, sete horas com a família, né? Em grande maioria das vezes, o pior momento daquela família. E ali, André, ali eu comecei a valorizar mais a minha família. Eu ver aquela situação e ver que agora não adianta mais nada, tipo, se vocês fizeram, se vocês não fizeram, agora não adianta se arrepender, né? Porque já foi. Sim. Ali fez eu valorizar mais, né? Então, para vocês que têm a possibilidade de ter teu pai, tua mãe, teus avós, sei lá, irmãos, vivos ainda, valorizem. E eu espero que não seja a história de outros ou a de vocês mesmo que vai servir de lição para vocês, né? Eu espero que seja dos outros, não de vocês. Eu acho muito legal isso que tu coloca. Realmente, a gente não pode esquecer essa essência. E quando até ficam pensando assim, no que eu respondi, quando tu tá indo, eu tô voltando, é no sentido de que as pessoas estão indo para o lado do material, do lado soda, e eu já tô voltando porque eu, por exemplo, para tu ter uma ideia, quando o Brasil tava começando a falar de humanização, eu já tinha implantado há 12 anos dentro da minha empresa, né? Agora eles estão, tá no ápice a humanização, humanização. nós falamos de humanização há 12 anos com a psicóloga dentro da empresa. Então, quando as pessoas começam a um movimento, nós já iniciamos ele lá na frente. É pensar lá na frente, né? Então, quando o mundo tá indo para o mundo, meu Deus, quando o Brasil às vezes tá indo para uma coisinha, a gente já iniciou. Nós somos tão pequenos, né? Mas isso é importante, as pessoas começarem a se dar conta de coisas antecipadamente. Eu acho que isso é muito importante. Antecipar o... Antecipar o que pode acontecer ali, não. Tipo, o brasileiro tem essa impressão, tá? Que o brasileiro tem muito disso. De esperar o pepino acontecer para daí resolver. Exato. Ao invés de antecipar o problema que pode acontecer ali na frente, né? Exato. Hoje mesmo eu vi isso da seguradora. Nós temos dois seguros por cada funcionário, né? Então, eu pago cento e vinte poucos seguros, né? Mas isso desde que... Faz muito tempo atrás, já que eu comecei isso, né? E aí a seguradora falou, André, tu sabe que tem empresas que não tem seguro para o funcionário? Eu disse, não, eu não acredito, né? Ele disse, não, é porque vocês logo pensaram nisso, logo, né? Então, é isso que eu quero dizer. Quando eu falo, vocês... As pessoas, às vezes, estão algumas indo apenas e eu já estou voltando. Cara, eu não esperei o acidente acontecer, eu já pensei no seguro antes. É nesse sentido, né? Esse planejamento, né? Exato. André, e se tu pudesse elencar, assim, na tua vida, tá? As três... As três principais decisões que mudaram a tua vida. Mudaram, virou a chave, sei lá, Douglas, essa decisão me levou a outras decisões, mas se tu pudesse elencar as três principais, como empresária, como vida pessoal, quais seriam? Eu fico às vezes um pouco pensando na minha vida pessoal, não só na empresa, né? Eu... Uma das decisões mais importantes que eu tomei foi casar com meu marido. E foi muito assertiva. Bem cedo, foi? Sim. Aos 16 anos, eu conheci o Gilberto e casei com ele com 21. foi uma decisão importante, ela foi assertiva. Eu acho que casar é uma decisão importante. Ah, com certeza. No mundo de hoje ainda? É. É uma decisão importante. A segunda coisa foi empreender. Foi realmente empreender. Mas hoje eu digo isso, na época eu pensava, não, 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 não é uma boa decisão. Hoje tem a consciência. Hoje sim, porque tu consegue olhar pra trás, né? Porque essas decisões tu consegue olhar e pensar, puxa, deu certo, né? E eu acho que a terceira foi conscientemente engravidar e com consciência ter um filho legal. O Eduardo é um cara legal. Acho que foram três decisões importantes. É, vocês têm um filho. Só o Eduardo. Que idade ele tem? Ele tem 28 e trabalha comigo desde... 20? 28. 28? Ah, putz, tem quase uma idade? É, ele trabalha comigo desde os 18. É o meu sucessor. Que legal. Em 2023, em junho de 2023, ele assume como diretor da empresa. Ah, nossa, isso deve ser um orgulho, né? É, muito, muito. E foi algo natural que aconteceu, assim? Natural. Não foi forçado? Não, não. Ele que quis vir e uma coisa impressionante, assim, todas as mulheres, tá, que eu conheço têm culpa de ser empreendedoras e deixar os filhos em casa. Porque a empresa, ela quase demanda mais que um filho. Então, é muito difícil. É muito difícil. Porque, às vezes, tu não consegue pegar no colégio, às vezes, tu não consegue levar no médico, às vezes, tu não consegue estar presente tanto quanto tu gostaria. porque a empresa ou qualquer negócio para a empreendedora, ele requer muita energia, né? E imagina uma empreendedora grávida nos dois anos da empresa são dois filhos. Opa! É, então, tem muitas mulheres que estão passando por isso que me ligam, que a gente vai trocando ideias. Então, a culpa, ela vem com uma força muito grande, né? Puxa, eu quis ser empreendedora, quis ser empresária, não cuidei bem do meu filho. Vem uma culpa natural. E aí, quando o Eduardo passou da adolescência e realmente disse, olha, eu quero trabalhar contigo porque eu tenho muito orgulho de ti, eu penso, nossa, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Mas, embora não achasse. Que legal. Nossa, é muito bom, né? A gente vê, deve ser muito bom, não tem filho ainda, né? Quem dirá? Não tem nem namorada ainda, não é quem dirá filho, mas... Mas eu tenho a impressão que as mulheres se cobram mais. Pois é. Eu tenho a impressão. Tu diz nesse lado de estar presente com... De ser boas mães. Eu acho que elas se cobram mais que os homens. Eu tenho a impressão. Bem provável. Bem provável que sim, né? Mas que orgulho, né? Muito. Que orgulho, que legal. Muito. André, e se tu tivesse um espelho aqui na tua frente agora, né? E tu enxergasse a Andréia de 30 anos atrás. Uhum. E... Enxergasse a Andréia de hoje. Mas tu estivesse olhando as duas paralelamente. O que tu acha que mudou? Olha... E o que tu acha que mudou? E ela tá com a resposta na ponta da língua. E o que tu acha que não mudou? Uhum. Sabe que agora tu pensou até o que mudou e o que não mudou? É difícil de dizer isso, né? Porque a gente se transforma todos os dias e a gente não se percebe, né? Eu só diria pra aquela Andréia de lá toma água e faz academia. Ah, isso mudou? Claro! Não, eu diria, daria um bom conselho pra essa Andréia jovem que é empreendedora que não tinha tempo pra fazer academia e não tomava água e não se alimentava direito. Não cuidava de si. É porque foi muita coisa junto, né? Muita coisa junto. Mas tem processo, né? É, então hoje eu percebo que mudou. Hoje é uma Andréia que toma água e faz academia, né? Que consegue organizar isso, né? Isso mudou. Uhum. Eu me transformei eu não sou mais a pessoa que eu sou eu acho que eu sou uma pessoa melhor eu era uma pessoa extremamente agitada eu falava o telefone comia rápido e ainda olhava no computador as planilhas tudo ao mesmo tempo eu agitava inclusive a equipe eu lembro disso porque a psicóloga me chamava a atenção disso se tu agita todo mundo tu tá sempre no 220 então eu continuo no 220 hoje só que eu tenho consciência disso então eu tento falar mais devagar eu tento não fazer duas coisas ao mesmo tempo pra não deixar a minha empresa com a agitada, né? Eu tento manter a calma hoje eu sou uma pessoa melhor pros meus funcionários Uhum. Que legal. É. É, a prática de exercício assim, eu bato muito na tecla sempre se cuidar porque não adianta eu entendo que às vezes a gente precisa colocar na balança e algumas coisas elas não vão ficar equilibradas Uhum. Esse papo de eu acredito pode me corrigir mas eu acredito que esse negócio de ter uma vida equilibrada no início do negócio não tem como tu tem que se dedicar mais pro negócio tem que se dedicar mais pra algumas coisas mas eu acredito que tu tem que se dedicar pra ti e pro negócio Sim, e hoje é mais fácil inclusive sabe por que eu não fazia academia? Porque não tinha academia 24 horas Como era agora, né? Não, olha existia uma academia em estrela Tinha poucas, né? Nossa É incrível, né? Então realmente os recursos naquela em 24 anos atrás eram bem mais difíceis Eram bem menores, né? Mas não adianta tu ter um CNPJ forte lá na frente e ter o CPF fraco, né? Exato Então, atrás de todo CNPJ existe um CPF forte, né? E é assim que as empresas crescem Pessoal, e pra vocês que chegaram até aqui vocês já sabem, né? Se inscreve no canal deixa o like compartilha com alguém que precisa e merece receber esse podcast esse bate-papo Compartilha com a sua amiga com a sua namorada com a sua esposa com uma mulher forte nessa semana no Dia da Mulher uma mulher que empreende e que tenho certeza que esse bate-papo aqui vai servir como uma lição muito grande pra vocês, né? Tô aqui conversando com o André uma pessoa magnífica que passou por tantas coisas já na vida Eu sempre costumo dizer escutem as pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar o que já passaram por desafios que daqui a pouco você tá passando vai encurtar muito o teu caminho Então compartilha esse podcast com alguém se inscreve no canal segue nós lá no Spotify que eu tenho certeza que vai ajudar muito não só o podcast mas a pessoa que vocês vão estar compartilhando Andréia e tu esteve agora 30 dias no Vale do Silício, né? Sim Nos Estados Unidos Como é que foi esses 30 dias lá e qual foi o teu maior objetivo nessa viagem? Perfeito Turismo não foi, né? Não Eu estudava das 8 da manhã até as 7, 6 da tarde na universidade, né? Essa universidade é em Palo Alto Lá eles nem chamam mais como Vale do Silício eles chamam de Bay Area, né? Que é uma área grande em volta da Bahia né? Bay Area e eu fui com o objetivo de entender como os empreendedores lá pensam como o pessoal da Netflix Netflix pensa da Google da Uber enfim todas essas empresas foram criadas nessa Bay Area, né? Então cada cada dia tinha 3 ou 4 diretores dessas empresas palestrando pra gente, né? Então é muito rico, né? Eu tenho tanta informação que eu ainda tô organizando ela talvez eu faça até uma palestra porque tem muita coisa inovadora que vai chegar pra nós que as pessoas nem tão sabendo, né? Então foi muito bacana foi muito produtivo e se afastar 30 dias da empresa se afastar 30 dias da família também foi uma experiência né? Diferente Ah teu esposo não foi junto? não porque como eu estudava o tempo inteiro não fazia sentido, né? Tava junto Aham Então nossa foi bem importante e importante pra minha empresa também, né? Pra ver como os outros fazem de que forma as coisas acontecem, né? E o que tá vindo por aí, né? E aí como é que é o teu processo de ensino? Tu tu anota tu manda áudio pra ti mesmo num grupo particular como é que tu absorve essas informações e depois como é que tu faz pra executar isso? É eu eu preciso anotar eu eu preciso do papel e anotar às vezes quando eu tô na empresa em reuniões a gente sempre tem papel e caneta eu vi que muita gente tem esse esse jeito assim de às vezes vai desenhando vai anotando mas lá eu anotei eu anotei 40 páginas livro quase é e tinha que anotar muito rápido e eu sou já rápida de anotar porque eu a pessoa vai falando e eu vou escrevendo, né? A confusão era porque eles falavam em inglês eu escrevi em português eu fui começar a ler agora eu via que tinha palavras em inglês no meio porque isso te atrapalha, né? Porque enfim mas eu anotei tudo eu tô organizando agora por por blocos, né? Sobre mobilidade sobre medicina sobre educação tudo que eles estão trabalhando em todas as áreas, né? em alimentos de que forma as empresas se posicionaram a gente teve várias palestras com empresas de robótica, né? o que que aconteceu agora com o robô com uma mente, né? com o AI, né? que é a inteligência artificial antes era uma máquina e agora com consciência, né? praticamente, né? com com uma mente ali dentro dele, né? então é uma coisa absurda assim todas as tecnologias que estão estão se organizando, né? estão se criando lá e coisas já acontecendo tipo saia da sala de aula aí tu já passava na rua passava o carro que não tinha motorista, né? isso lá já é normal? os testes os testes todos dentro desse local sim tu até pode até usar se tu pegar um Uber que for sem motorista tá tudo certo eles fazem tudo que eles fazem lá como teste já tá acontecendo, né? o teste já tá acontecendo pra ser lançado em outros países pra te ter uma ideia a Uber foi lançada lá em 2010 quando a Uber foi lançada eu fiquei sabendo tava nos Estados Unidos que tinha um um aplicativo que a gente podia chamar e a gente podia não precisava ter o carro o carro o condutor te levava até o lugar mas não era um táxi era algo muito diferente quando eu escutei a palavra Uber lá a primeira vez que eles estavam lançando o Uber eu achei nossa, Uber que isso, né? então hoje nós estamos em 14 anos depois pouco, né? é, 14 anos depois isso que a gente já conhece o Uber há bastante tempo nem sei agora mais quanto tempo mas ele já tá aqui andando o aplicativo funcionando tal então é uma coisa absurda o que eu tô trazendo de novo de lá é que já tá acontecendo lá e vai vir pra cá é certo não é uma coisa que eles estão pensando em fazer não já tá acontecendo tá acontecendo e vai acontecer no Brasil tá, tem alguma coisa que tu pode falar pra nós ou não? ai, eu tenho tanta coisa fala aí aproveita é o papo gigante sem ser inédito é, mas aí eu não vou deixar nada pra minha palestra não, mas fala uma só não, tem uma só, né galera o que vocês acham? não vai ganhar pizza depois falar um pouquinho então sobre mobilidade, né? como a gente pensa os carros hoje, né? tá eles já estão lançando os protótipos por exemplo se tem um carro que não tem o motorista, né? pra que precisa do guidão? pra que precisa da parte do motorista sentar, né? então por que que o o carro não pode ser esse estúdio aqui? fazer um podcast enquanto ainda Porto Alegre porque ele tá andando? por que que um carro tem que ser um carro a partir do momento que ele não tem o convencional do motorista dirigindo e o banco, né? ele pode ser uma academia? tu pode pegar só uma hora que tu gastaria pra ir pra Porto Alegre fazendo academia? caramba é muita coisa que eu sei eu preciso fazer essa palestra que informação, né? é muita informação mas eu tenho muita informação sobre muita coisa mas faz sentido porque tu tá economizando muito tempo, né? exato e tempo hoje é o bem mais precioso é exato então como a tecnologia vai economizar o teu tempo tudo é voltado pra tu viver melhor pra tu viver melhor viver melhor, né? e as pessoas no Brasil confundem isso, né? confundem igual a inteligência artificial robô elas acham que vão tomar espaço é que na verdade tudo é tudo é uma coisa que tem o lado tudo que tu usar errado é errado tipo assim tomar água demais é errado tem o limite entende? água é bom mas se usar demais é errado então tudo tem os lados, né? eu usava o exemplo do meu pai meu pai faleceu logo depois da minha mãe mas ele fazia todos os cálculos na cabeça tu falava pra ele tanto por tanto dividido por tanto ele sabia porque os nossos avós faziam tudo de cabeça tudo de cabeça nós somos uma geração já que não sabe fazer nada de cálculo na cabeça porque a calculadora surgiu a calculadora é um tipo de inteligência artificial porque meu pai dizia olha só eu não sei onde vai ir pro mundo eu não sei pra onde esse mundo vai dar porque vocês no colégio estão levando calculadora vocês não vão saber mais raciocinar vocês não vão saber mais fazer cálculos ele dizia pra nós ele tava apavorado com a calculadora apavorado é exatamente o que acontece hoje então e ele teve razão eu não sei mais calcular sem calculadora e o dia que a professora deixou a gente usar a calculadora no colégio depois de muitos anos ele falou assim agora é o fim agora é o fim então é exatamente esse ponto que eu tô entendendo que tá acontecendo tu entende é ruim é inevitável mas é bom a gente acaba desenvolvendo outras habilidades outras habilidades é uma coisa impressionante por exemplo eu usava mapa quando eu comecei a trabalhar não existia Waze eu atendia todos os clientes com mapa eu nossa eu era a rainha do mapa sabia norte sul tudo direitinho decorava o caminho todo hoje tu chega tu nem sabe como chegou hoje eu não sei como uma pessoa vai pros Estados Unidos sem Waze eu não sei porque não sei nem como ela não vai pra uma outra cidade sem Waze André aproveitando esse gancho da tecnologia tá eu assisti um documentário muito tempo atrás duas vezes porque eu fiquei meio doido quando eu assisti que era o dilema das redes sociais já assistiu e realmente as pessoas que forem assistir esse documentário elas tem que estar preparadas não é pra qualquer um assistir esse documentário é difícil e é exatamente o que é agora tu esteve lá dentro da onde acontece a construção de grande maioria dessas empresas onde estão os cérebros realmente as cabeças que pensam o negócio tu considera que realmente existe uma boa intenção por trás certo essa empresa de robótica que eu fui eles estão fazendo órgãos robotizados eu vi um senhor lá que ele perdeu a mão e a mão dele toda totalmente automatizada por sensores que se ele pensar que a mão tem que abrir ela abre e olha que loucura os órgãos eles vão ser mais inteligentes então as pessoas que não conseguem enxergar as pessoas que perdem membros são membros que são inteligentes tem muita coisa maravilhosa acontecendo na medicina vai salvar muitas vidas vai fazer as vidas durarem muito mais porque a inteligência artificial ela ela pega ela ajuda o médico porque o médico ele sabe fazer o que ele sabe ele tem experiência mas se ele pesquisar com a inteligência artificial ela vai não agora ainda mas ainda ele está melhorando porque o crescimento da inteligência artificial ela é exponencial então é super rápido ele vai poder fazer uma pesquisa científica em questão de segundos ele vai ter o resultado no diagnóstico a inteligência artificial vai ajudar os diagnósticos para ele ser assertivo ele vai pegar a experiência dele vai pesquisar no AI o AI vai pegar todas as pesquisas do mundo em 5 segundos e vai dizer para ele o que tem junto com ele que é o que acontece muito nos filmes futuristas isso já acontece não sei se tu acompanha muito esses filmes então lá já está acontecendo sim por exemplo para ter uma ideia eles precisam às vezes de 10 cientistas olhando um computador para ver a questão da questão da lua dos planetas com a inteligência artificial eles precisam menos cientistas que dão informações muito mais precisas aí o cientista que tem mais tempo para se aprofundar mais ainda para descobrir mais coisas porque agora ele recebeu um up de inteligência ajudando ele sim verdade é muito é muito louco é muita coisa eu sei mas é muita informação que eu tenho mas André como é que as pessoas elas fazem porque quando eu assisti esse documentário eu entendi que existia uma boa causa lá atrás porque eles criaram o whatsapp criaram o facebook o instagram para se comunicar ver antes a gente via a imagem da família ou fotos que a gente tirava no álbum quando ia na casa da mãe da avó hoje ficou muito mais se tu for olhar 15 20 anos para trás o que a gente vive hoje em termos tecnológicos é um absurdo talvez é essa loucura que a gente está falando agora lá na frente mas também as redes sociais eles fazem e criam gatilhos não digo para alienar as pessoas mas aliena as pessoas e deixa elas muito tempo ali naquele naquela experimento certo mas como as pessoas fazem agora tu esteve lá mas como é que as pessoas elas conseguem olhar hoje para uma tecnologia beleza uma inteligência artificial mas elas verem aquilo ali como um lado bom né que vai foi criado para servi-las né mas ao mesmo tempo elas não se alienarem não ficarem independente daquilo é aí que está esse é o maior problema tudo é prejudicial em excesso né a inteligência do ser humano vai ser usar o que interessa daquilo não ficar viciado naquilo né quando nós estamos falando de tecnologia agora tu está botando só um ponto é só um pontinho que tu está falando sobre face e insta só mas quando eu falo em tecnologia isso é gigante tem muito mais coisas né tem muito mais por exemplo uma coisa absurda que eu vou te falar agora por exemplo eles já pensam olha o gado ter muito cabeças de gado isso dá vários problemas também né então fazer uma carne mais saudável que tenha gosto realmente de carne mas que ela é feita de maneira diferente tu entende as pesquisas estão incríveis na tecnologia quando tu fala disso é realmente é só esse ponto e esse ponto se os pais se as pessoas não tiverem equilíbrio no uso é prejudicial assim como tomar água é demais eu acredito que ali na frente isso não vai demorar tanto a gente vai se alimentar só com comprimidos tomara que não né porque eu adoro comer eu acho que não eu acho que não vai acontecer isso não não vai não vai mesmo não vai não é o que eles estão estudando não o prazer a experiência do prazer da comida na boca não vai ser substituída pelo comprimido e depois dessa viagem tu considera o que tu considera que diferencia os americanos ou as pessoas que estão lá com o resto do mundo realmente existe essa diferenciação do americano como ele pensa sim existe existe porque as reuniões deles por exemplo elas são extremamente objetivas tu tem tem várias coisas que eu acho legal eles mandam o assunto da reunião pra todo mundo que vai participar da reunião e aí no outro dia todo mundo já leu chega na reunião as pautas todo mundo já sabe o que quer em 15 minutos eles resolvem nós demoramos nós somos muito humorosos aí o cara chegou a hora da reunião aí um vem atrasado daí primeiro é um monte de conversa aí entra num assunto e fica uma hora naquele assunto não tem objetividade que deveria de ter então a gente perde muito tempo é uma coisa que eu acho que é um diferencial nas empresas outra coisa lá que eles tem desde nascença eles confiam primeiro em qualquer ser humano numa empresa eles confiam primeiro e depois se tu quebrar a régua eles não confiam mas a gente perdeu a confiança aqui nós somos ao contrário nós primeiros desconfiamos daí tu provou que tu é confiável e a gente começa a confiar lá é bem ao contrário confiam primeiro confiam primeiro tá me dá um exemplo chegou numa empresa tu tá falando pra mim uma coisa e eu vou confiar que tu é assim mesmo eu confio em ti entendi na entrevista já se lá na frente tu quebrar o teu pacto comigo tu caiu na minha desconfiança e deu cara deu perdi a confiança em ti aqui não aqui primeiro eles desconfiam 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 daí tu tem que provar que tu é confiável conquistar a confiança e aí é ao contrário não tô dizendo mas é assim é ao contrário e aí o que acontece quando um cliente entra na tua empresa tu tem que falar pra ele meu Deus do céu eu sou confiável vou te entregar a cortina eu sou a costura tá perfeita nós somos uma empresa séria meu Deus olha a energia lá tu entrou na empresa lá tu diz olha isso aqui essa cortina é assim assim tá tudo bem entendi é isso aí se tu tá me falando é porque aí se deu algum problema depois tu vai tu caiu na desconfiança do cara mas primeiro eles confiam é muito diferente muda tudo muda tudo isso é uma coisa gritante e a outra coisa eles não tem problema nenhum em falar valor quanto que tu ganha quanto que tu quer ganhar eles falam qual é o teu salário abertamente eles não tem problema com valores não tem problema com valores aqui é uma confusão às vezes tu vai meu Deus aquele programa Shark deles é bem o que é quanto tu precisa tu precisa ter um investidor quanto que tu que precisa entrar na tua empresa e quanto que vai sair é claro é objetivo aí tu já vai saber se tu pode ou não pode aqui pra falar um valor meu Deus eu sou brasileira eu sei eu sei do que eu tô falando eu sou assim também ai meu Deus tem empresário que ele não fala porque ah o que o salário vai querer ganhar um aumento ou algo do tipo falar em valores no Brasil é constrangedor ninguém fala nada e ninguém fala quanto precisa de investimento é bem complicado o valor aqui é velado tanto é que quando tu for lá olha só tu quer vender essa xícara quanto tu quer por ela ah eu quero falar eu quero 5 reais quanto tu paga ah eu pago 4,90 ah tá a negociação é rápida aqui é o seguinte quanto tu quer pra essa xícara pois é né pois é ela tem isso isso aqui é aí o cara até fica assim né aí põe um pouquinho mais às vezes porque tu vai pedir desconto aí aí eles eles ficam rolando no desconto no desconto ficam perdendo um tempo danado da vida numa coisa que era fácil de resolver num segundo ó tu quer isso eu te dou isso quer ou não quer deu pronto segue sim é muita enrolação pra pra porque a gente é cheio dos dedos lá eles são mais práticos por isso que o feedback funciona lá né tu dá o feedback eles não pessoalizam eles ah obrigado e sai fazendo aqui não às vezes tu tem que fazer toda uma volta pra dar um feedback e tem que rezar pra aquela pessoa não ficar brava contigo nossa verdade essa é a grande diferença é mas é uma questão cultural também sim é cultural não vai mudar não vai mudar muito difícil né muito difícil mas só porque tu me perguntou a diferença entendi e tem mais alguma coisa assim que tu percebeu muita muita mas meu deus isso vai muito longo de diferente me convida pra tua palestra eu acho que essas informações já é de bom tamanho pra quem tá me ouvindo é muita coisa é muita coisa né o André e pra onde o André tá mirando pra onde o André é a fine pessoa e o André é a fine empresa tá mirando é eu acho que que a gente nós pensamos sobre o nosso crescimento né a gente nem almeja crescer muito mais né porque tem toda uma logística né porque a cortina ela não é quando tu vende um produto tu não vende entrega né tu realmente precisa ter um envolvimento de instalação de acompanhamento né e quanto mais tu cresce mais dificulta esse trabalho se eu vendesse um produto pronto que era só entregar era mais fácil de escalonar isso né então a gente quer o nosso objetivo na empresa é ter qualidade ter os funcionários felizes né isso é um objetivo na nossa empresa e ter o cliente feliz também nós temos objetivos de felicidade isso é importante né por exemplo as maiores empresas do Brasil do Brasil não do mundo não são as melhores pega o McDonald's não é o melhor hambúrguer pega a Coca-Cola talvez não seja o melhor refrigerante pega outras empresas isso tem que ter uma consciência né se tu quer ser o maior né tu acredita nisso? pra tu ser o maior de todos do mundo tu não pode ser o melhor ou dá pra sim ser o melhor e ser o maior também? não eu acho que tem empresas que são maiores e as melhores sim com certeza mas a nossa empresa a gente não tem a ideia de uma expansão gigante né a gente quer crescer devagar mas com bastante qualidade mas por conta do nosso negócio ser difícil de fazer sim porque ele tem muito envolvimento se fosse um um produto só vendável assim vende e entrega com certeza nós expandiríamos é tu tem um produto e também uma prestação de serviço né certo tu vai lá além de todos os outros processos de comunicação com o cliente pós-venda que deve ser um diferencial e é um diferencial muito grande de vocês que deveria ser padrão mas as empresas elas não se preocupam com isso né do pós-venda beleza Andréia tá curtindo o papo acho que sim meu Deus do céu eu acho que as pessoas não eu acho que as pessoas já estão tão cansadas de me ouvir que bom a gente gosta quando o nosso convidado ele fala abertamente né porque às vezes é um pouco mais difícil as pessoas falarem Andréia eu tenho um presente pra ti a pizza não é a pizza a pizza é o ah que pena é o recheio ai que amor nossa que amor tive que mexer meus pauzinhos Andréia ai que amor gente que lindo que lindo adoro né esse presente tá em nome do papo de gigantes mas é principalmente pra valorizar e eu não te conhecia tanto hoje eu acabei conhecendo mais a tua história quem é a Andréia e passo a te admirar mais obrigada mais do que eu já te admirava sem te conhecer só de ouvir falar mas hoje eu admiro ainda mais a Andréia a Andréia mãe a Andréia pessoa a Andréia empreendedora a gente sabe que empreender no Brasil é difícil muito né e passar por tudo que tu passou não é pra qualquer pessoa tem que ser muito forte então esse é um gesto simbólico né mas eu espero de coração quando tu usar esse presente tu lembra desse bate-papo obrigada que sirva como um gesto de carinho ai de nossa ai muito obrigada gente muito obrigada eu posso abrir? claro deve adoro é só que nem criança pra abrir presente vou ler também só vou tirar aqui uma cartinha vou tirar aqui a o lacinho que é lindo nossa fiquei sabendo que tu gosta dessa marca meu Deus céu tu me pesquisou eu acho que nada mais justo né ai que amor ai que lindo gente Douglas muito obrigada imagina tu é um querido tu merece meu Deus muito obrigada ai que amor que amor que amor que próprio dia da mulher ai ó é verdade e pra vocês ó tem esposa morado valorizem a mulher de vocês viu queridos ai que amor nossa que lindo vai lavanda eu adoro adoro lavanda muito bom muito lindo muito lindo muito obrigada imagino muito obrigada lindo presente imagino então Andréia e pra quem quer te encontrar encontrar a empresa nas redes sociais como é que passa a gente tem o insta né instagram é arroba andréa feine né até interessante porque o meu nome é andréa feine também né então as vezes as pessoas te procuram procuram e não a empresa né o meu é andréa arroba andréa underline feine e a empresa é andréa feine andréa feine a gente vai colocar aí na descrição pessoal vocês podem seguir também ai que legal podem seguir o teu perfil pessoal ou tu compartilha mais a tua vida lá no empresarial não eu não misturo né minha vida pessoal então um num e a empresa no outro e a empresa no outro beleza então vocês querem seguir lá podem seguir Andréia podem seguir Andréia a empresa também certo tá bom obrigada Andréia a gente tá chegando no fim então sim e eu sempre faço uma pergunta pro convidado essa é uma pergunta secreta que quem já assistiu algum algum outro episódio sabe qual é a pergunta né já não é mais tão secreta assim né mas antes de pode abrir fica à vontade presente bom é aquele que a gente vê na hora ai que amor sim tô louca pra abrir mas não queria te interromper mas não me aguentei tá fácil pode abrir fica à vontade ai que amor que amor eu conheço já mas eu quis abrir que amor deu vontade você ia comprar pra mim é e é maravilhoso meu Deus é maravilhoso sente o aroma é muito bom né espero que tu goste desse aqui porque tinha bastante opção eu gosto é lindo né obrigada e cheiroso nossa dó olha olha se eu acertei no presente de uma mulher que tem um nível né totalmente extremamente alto então acho que a gente acertou mesmo não não a gente é a gente acaba ficando exigente acho que quanto mais idade mais exigente né assim uma coisa engraçada é normal isso né normal normal André tem alguma coisa que tu gostaria de falar antes de eu fazer a pergunta não manda manda ver que eu tô preocupada com essa pergunta já vamos lá é uma pergunta muito simples todo mundo recebe essa pergunta sempre né brincadeira a pergunta é a seguinte André se estivéssemos só eu e você no mundo todo o resto ele já foi embora já não existe mais enfim né e você também tá indo embora só que antes de tu ir embora tu precisa deixar uma mensagem pro Douglas e essa mensagem ela é pra mim com essa mensagem através dessa mensagem é pra mim reconstruir um novo mundo qual mensagem seria cuide das pessoas cuide das pessoas mas tu tá só todo mundo né isso tá meio estranho né tu vai construir um mundo novo tu vai ter que achar uma namorada nesse teu mundo novo senão tu não vai reconstruir o mundo putz tá difícil hoje mas eu sem ninguém né Douglas as pessoas as pessoas deveriam de cuidar das pessoas eu acho que o principal não existe tecnologia não existe mundo melhor se o processo não começar nas pessoas a gente precisa cuidar das pessoas é uma coisa assim tão simples e tão óbvia e tão difícil de fazer né cuidar das pessoas é cuida das pessoas porque uma pessoa que cuida de uma pessoa cuida do próximo cuida dos seus filhos seus filhos cuidam cuidam e as gerações vão se cuidando né eu quando estive em Dubai agora no ano no ano anterior eu aprendo muito com o Sheik de Dubai eu até comprei dois livros dele assim porque ele tem uma um DNA uma filosofia de cuidar do seu povo é absurdo que esse cara cuida do povo ele podia inúmeras vezes ele podia ter sido cara que mais rico somente e não ter dado nada pro seu povo não ele cuida muito do povo dele é uma coisa assim ó incrível incrível que ele cuida e um país inteiro ele cuidando do seu povo né é lindo de ver é lindo de ver eu já fui duas vezes e a última vez a gente estudou um pouquinho mais isso né as filosofias dele são muito interessantes e inclusive sobre mulheres ele cuida muito das mulheres as pessoas as vezes tem a questão do mundo árabe sim eu até concordo que alguns países seja diferente mas ele cuida muito das pessoas e das mulheres e das crianças na em Dubai em Dubai em Dubai não é uma coisa impressionante é e as pessoas elas cada vez mais precisam de cuidados né sim verdade isso aí eu acho que é isso é isso nossa Andréia obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite foi muito mas muito bom ter conversado contigo querido se tu for dar essa palestra me convida espero ser convidado me avisa que eu quero quero estar na primeira fila se possível né foi muito bom o nosso bate-papo espero que vocês também tenham gostado galera tem mais alguma coisa para compartilhar Andréia não tá ótimo tá ótimo tá tudo certo agora a gente vai comer a pizza né uau aí Marcio bora deixaram um pedaço para nós então tá pessoal espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo tenho certeza absoluta então se inscreve no canal segue nós no Spotify compartilha com alguém e até o próximo bate-papo valeu tchau